Tribunal do Júri para a Prova da OAB Olá, futuros advogados! Nesta aula, vamos falar sobre o Tribunal do Júri, uma instituição fundamental no direito processual penal brasileiro, especialmente no contexto da prova da OAB. O Tribunal do Júri é previsto na Constituição Federal e regulamentado pelo Código de Processo Penal. É responsável por julgar crimes dolosos contra a vida, como homicídios, infanticídio, aborto, induzimento ao aborto, instigação ou auxílio ao suicídio. Características do Tribunal do Júri Temos a plenitude de defesa, que garante ao acusado todos os meios necessários para se defender, incluindo direito ao contraditório, ampla defesa técnica e autodefesa. Temos o sigilo das votações. Asegura que os jurados votem de forma secreta e sem pressões externas, garantindo a imparcialidade e a independência dos vereditos. Temos também a soberania dos vereditos. As decisões dos jurados são soberanas e devem ser respeitadas, não podendo ser alteradas por outro órgão judicial. E temos ainda a competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida. O Tribunal do Júri tem competência exclusiva para julgar crimes dolosos contra a vida, refletindo a autogravidade e relevância social desses crimes, justificando a participação direta da sociedade no julgamento. Estudar essas características é crucial para a sua preparação para o AB e para a prática profissional. Se você quiser saber mais, você pode fazer parte da comunidade Instante Jurídico. O link está na descrição e no primeiro comentário. Bons estudos e até a próxima aula!